Não pretendo cortar o cabelo, mas eu vou tirar o meu não, o meu vai ficar grandinho, esse aqui ó, o meu vai ficar intacto, mas o mega acho que eu vou tirar. Olha, tem gente que acha que a gente se parece sim, mas eu acho que a caracterização ficou tão perfeita que fez a gente ficar parecido. A gente não se parece tanto não, mas a caracterização tá de parabéns, porque deixou a gente muito parecido. Já estirou, que saudade, essas praias, saudade. Então, na hora foi, assim, eu vi várias vezes, eu vi várias vezes. Aquela cena parece ser rápida, mas a gente demorou uns dois dias pra gravar aquela sequência. E é muito difícil, né, ser atingido por uma flecha que não tá lá. A Pamela teve que atuar, ela reagiu à flecha que supostamente viria de trás. Difícil, né, pra atriz fazer isso, pra qualquer pessoa fazer isso. É engraçado, né, a barba cresce rápido, mas pra tirar bem mais rápido. Ah, legal essa pergunta. Então, as facas e as adagas e as espadas tinham duas versões, a fake e a real. A fake era de madeira pra você poder fazer as coreografias e as reais eram de ferro pra poder... E as de ferro, que faziam chum, elas eram bem pesadas. E elas serviam pra aquelas imagens mais próximas, tipo aquele take que eu puxo e falo, os sacerdotes são meus. Teoricamente, 16. E teoricamente também o Lucier, no final da primeira temporada, tinha 36 anos, mas pô... Eu sei que não tem cara de gurizinho, mas 36 também não tem. Ah, e durante a história ele não fala a idade, né? Então, na minha cabeça o Lucier chegou em Siló com 17 e terminou a primeira temporada com 32. Que eu acho que é o máximo de idade que eu posso parecer, eu acho. Olha, uma das cenas mais engraçadas é quando o Alemer quer fazer uma festa e tal. E eu falo, não precisa, não precisa fazer festa e tal. Aí o Alemer olha pra mim e fala, fica quieto e coopera. Cara, engraçado. As cenas mais engraçadas eu sempre vou lembrar do Alemer. A cena que a gente chega da festa e a gurizada tá bêbada, alcoolizada. E olha a minha fala, as coisas estão começando a gerar. Olha, lembrei de outra que eu gravei com a Pâmela, com a Natália, com o Tiago e com as crianças. Que eu chego na minha tenda pra avisar que vai ter um ataque filisteu. A gente teve crises de riso aí, Pâmela. Incessantes. Eu não conseguia dar o texto. Eu não conseguia dar o texto. As palavras não saíram na minha boca direito. O Tiago falou que sentia o momento que eu ia errar. Eu já entregava com o corpo. E a gente dava risada disso. Nossa, depois o Tiago me imitando. Fazendo com o corpo. Como que eu fazia? Cara, não. Tipo, é aquela coisa que você tinha que tá lá. Você não vai achar graça comigo falando. E a cena não era nem cômica. A cena era super séria. A gente rindo muito. Que droga. Se eu sou cansado, eu fico cansado às vezes. Por que minhas unhas são pitadas de azul? Porque eu peguei o esmalte, tirei do frasquinho, né? E passei o pincel molhado de tinta bem na unha. Dona Arlete, um beijo pra senhora. Obrigado por assistir Reis. Beijo, beijo, beijo. Bom, o Palácio de Asdode fica na frente do mar Mediterrâneo. Na beira da praia. Que chato. E a gente gravava na praia. E eles inseriam o castelo atrás. Eles basicamente usavam... Basicamente usavam o céu azul como croma. Aí na pós-produção eles inseriam o castelo e ficava perfeito. Você é sempre sarcástico? Quase nunca. Pô, obrigado aí pelo interesse. A gente não tem site, mas a gente tem Instagram. Siga-nos! Tem alguém mandando nesse coração? Minha querida, você tá falando com uma cara... Caraca, já tem tanto tempo isso. Conversava muito. Conversava tanto às vezes que... A professora jogou um piloto... A caneta na minha cara. No meio da sala de aula. Ela se arrependeu. Fala aí, Filipinho. Eu tava conversando com você. Tu lembra, né? É testemunha. Ela já tinha chamado minha atenção três vezes. Na terceira eu olhei pra frente... Tum, piloto na minha cara. Peguei o piloto e joguei pela janela. Aí a cara dela... Ela fez uma cara assim. E ela se ligou no que ela fez. Ela agrediu o aluno. Jogou um piloto na cara do aluno. E viu que eu joguei pela janela. Depois ela... Ah, não sabe brincar. E foi lá buscar o piloto lá embaixo. Nossa, ela já imaginou o tamanho do processo que ela ia levar. Eu nem sabia o que era processo na época. Então... Minha reação foi jogar o piloto pela janela. E ela foi buscar. Aplausos Obrigado.